Música O cônsul da Coreia do Sul anunciou em reunião com o presidente André Siciliano a doação de 10 milhões de testes de Covid-19 para a Fiocruz. O encontro que aconteceu nesta terça-feira teve como objetivo sugerir que a LERD criasse no estado do Rio o Dia da Coreia, a ser comemorado no dia 15 de agosto, data em que a Coreia do Sul conseguiu se libertar do Japão. Mas, durante a reunião, os representantes do país asiático reforçaram a vontade de firmar uma parceria bilateral com o Brasil e com o estado do Rio de Janeiro em diversas áreas, principalmente na saúde. Isso inclui a doação de testes da Covid e o trabalho conjunto para combater a pandemia. Participaram da reunião os deputados Luiz Paulo, Enfermeira Rejane, Valdeque Carneiro, Marcos Vinícius, Rosenberg Reis, Célia Jordão e Adriana Baltazar. Os parlamentares também sugeriram uma parceria entre a Coreia e o Rio de Janeiro na área da educação, estreitando o relacionamento com as universidades públicas e os centros de pesquisa. Nós vislumbramos várias possibilidades, porque a Coreia é uma potência em tecnologia, a Coreia que sai de uma guerra de independência nos anos 50 e depois vira uma potência econômica com um PIB igual ao brasileiro. O PIB da Coreia é da ordem de 1,7 trilhões de dólares e o nosso, em 2020, foi 1,43 de dólares. Tem uma parceria com a Fiocruz e a gente espera poder estender essas parcerias com as universidades estaduais, universidades federais e com os institutos federais. O convite para a visita foi feito pelo deputado Marcos Vinícius. Nesta quarta-feira, os representantes comerciais do Consulado da Coreia do Sul farão uma nova reunião para discutir a possibilidade de instalação de uma fábrica de LED no Estado. Acho que a importância com os exemplos que a Coreia tem na educação, na questão de tecnologia, é muito importante para o Estado do Rio de Janeiro. E todo mundo que quer investir, trazer investimento para o nosso Estado, criar emprego, nós temos que receber e a Assembleia Legislativa dá esse exemplo e está sempre de portas abertas.